Olá, o 11Cast está no ar. Aqui você vai conhecer as atividades e serviços da Justiça do Trabalho da 11ª Região, Amazonas e Roraima. Eu sou Vanessa Costa e no episódio de hoje vamos falar sobre o combate ao trabalho infantil. A Justiça do Trabalho está na luta para acabar com o trabalho infantil até 2025. E para isso, o Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem tem metas e planejamentos em todos os tribunais regionais do trabalho. Convidamos a gestora regional desembargadora Joyce Lene Portela para explicar mais sobre a temática. Gestora, qual a função e atividade do Comitê de Combate ao Trabalho Infantil? O Comitê de Combate ao Trabalho Infantil do TRT11 tem por objetivo alertar e conscientizar a sociedade sobre os impactos negativos do trabalho infantil. Participamos de forma efetiva em campanhas e eventos de esclarecimento sobre o tema, visando trazer luz para o debate e implementação de políticas públicas necessárias para a erradicação dessa chaga social. Sendo a Justiça do Trabalho, ramo do judiciário ligado à justiça social, que concretiza no plano da vida real decisivos princípios constitucionais, como o importante princípio da proteção integral e prioritária dos direitos da criança e do adolescente, A nossa função também é informar e mobilizar o próprio sistema de justiça a fim de atuar de modo adequado, coordenado e em regime de cooperação. Entendemos as funções e conhecemos as atividades. O que a sociedade pode fazer para se unir à Justiça do Trabalho? A sociedade pode e deve unir-se à Justiça do Trabalho, se mobilizando para conseguirmos, juntos, contribuir para a erradicação do trabalho infantil. Ao suspeitar que uma criança esteja trabalhando, denuncie. Existem diversos canais oficiais de denúncias, tais como o Disque 100, os conselhos tutelares, as Delegacias Regionais do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e as ouvidorias dos TRTs. As empresas também podem fazer algo para ajudar nessa luta? As empresas, além de não aceitarem a mão de obra infantil na cadeia produtiva, podem, caso sejam empresas de médio ou grande porte, cumprir a cota legal de aprendizes que está fixada entre 5% no mínimo e 15% no máximo, calculada sobre o total de empregados cujas funções demandem formação profissional. Promover a inclusão e capacitação do jovem no mercado do trabalho vai muito além do cumprimento de uma obrigação legal, pois a contratação de aprendizes pode ser uma ferramenta estratégica para o início e formação profissional do quadro empresarial. Uma vez efetivados, os jovens estarão aptos a desenvolver novas atividades e já estarão alinhados com a cultura da empresa. Gostou desse conteúdo? Você ainda tem alguma dúvida? Deixe nos comentários a sua opinião. Ela é importante para a elaboração dos próximos episódios. Mais informações também podem ser acessadas no site e nas redes sociais do Tribunal. Até o próximo episódio!